Pra lá me guardar Agora que eu dividi Que me tirou Se já for queimar E ela se ferrou E ela me ferrou E tudo que eu tinha Ela já queimou E ela me ferrou E ela se ferrou E tudo que eu tinha Ela já queimou E ela se ferrou E ela me ferrou E tudo que eu tinha Ela já queimou E ela se ferrou E ela me ferrou E tudo que eu tinha Ela já queimou E ela se ferrou E ela me ferrou E tudo que eu tinha Ela já queimou E ela se ferrou E tudo que eu tinha Ela já queimou E ela me ferrou E ela se 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 ferrou Boa, 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 boa Querida bonita, sei que me desejas Sou estrela que brilha, adoro ou me beijas O céu é bonita, um dia desperta Quem te vejo no mundo, o meu chão é aberta Querida bonita, escolha no dia Passando a noite, na sua nova via O teu encontro, o seu bom se vejo Descubra em paz, tudo porque o vos anjo Querida bonita, escolha no dia O que é isso? 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 O que é isso?